Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. É uma honra, uma emoção, uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje para a gente resolver um problema que há anos vocês estão sofrendo aqui. E estou aqui como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia para manifestar aqui e dar todo o meu apoio, fazer tudo o que for possível para a gente resolver esse problema. Chamo para compor a mesa, então, a nossa reitora, Rosana Rodrigues. Representando os técnicos, Maristela Dias. E representando os docentes, Jefferson Souza. Como apontei aqui na minha breve fala inicial, eu estou muito emocionada de estar aqui. Sei da responsabilidade nossa de fazer uma audiência pública. A gente insistiu para que a audiência pública, lutou para que a audiência pública fosse aqui e não lá na LERJ. Entendendo a importância da comunidade da UENF estar presente nessa audiência pública. Então, a gente conseguiu trazer a LERJ para cá. Estou aqui representando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A gente convidou muita gente para participar dessa audiência. Muitas pessoas importantes não responderam sequer o nosso convite, mas a nossa luta segue, a nossa luta continua. Essa audiência pública é importantíssima para a história do Estado do Rio de Janeiro, dada a importância da UENF para o desenvolvimento do nosso Estado. A gente sabe o quanto essa universidade entrega para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, nada mais justo do que a gente dar toda a atenção para a UENF. Eu, como professora licenciada do Cefete Rio, sei da importância para o nosso trabalho, para a nossa emoção, o nosso psicológico, da gente trabalhar com uma certa estrutura e com um plano de cargo de vencimento, porque isso que está sendo colocado aqui, vejam vocês, vocês não estão pedindo nenhum favor. A gente está lutando por um direito que já está conquistado por lei. Então, a gente tem que fazer valer isso. Conte com todo o meu apoio, conte com a Comissão da Ciência e Tecnologia para isso. A gente está fazendo o mandato de portas abertas. Muitas pessoas que estão aqui já conhecem muito bem o meu gabinete, sabem que podem chegar lá, quando chegar vai ser recebido. Inclusive, essa troca é muito importante, eu ser demandada. O contato que eu tinha antes com o Raul e agora com a reitora Rosana tem sido importantíssimo e com outros de vocês que estão aqui também, essa troca é muito importante. A gente precisa estar juntos, unidos, misturados nessa luta. Então, mais uma vez, com grande honra, que estou aqui hoje como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia e vamos resolver. Eu acho que se o problema era vontade política, agora não falta mais. Estamos aqui para isso. Quero dar saudade a gente, falar que a gente está ao vivo pela TV Alerje, também falar que estamos aqui sobre a representação, temos representantes do mandato do deputado Flávio Serafini, que é a Daniele Padua, que está aqui, e representando o mandato da deputada Marta Rocha, a professora Odete. Temos também representando o mandato do deputado federal Lindbergh Faria, Gilberto Gomes. Então, estamos muito bem representados aqui, muitos parlamentares atentos. E olha, explicando para vocês como é que vai ser a dinâmica dessa audiência pública. Eu vou passar a fala para a mesa, fazer a saudação, fazer a fala inicial. Depois a gente vai ter uma apresentação aqui, do Sinto Perde, para falar sobre a história, do que toda essa luta de vocês. Vamos ter uma breve apresentação. Depois a palavra passa para vocês, porque isso é uma audiência pública, vim aqui para ouvi-los e ouvi-los. Então, a palavra vai passar para vocês, e depois a palavra volta para a mesa com os devidos encaminhamentos. Ok? Então, dando prosseguimento à nossa audiência, eu passo a palavra para o Jefferson Souza, diretor da ADUENF. Bom dia a todos e todas. Me chamo Jefferson, sou professor associado e membro da diretoria da ADUENF. Gostaria de saudar os membros da mesa, e, em especial, uma saudação especial à deputada Élica Takemoto, que viabilizou a realização dessa audiência pública aqui na nossa casa, para tratar de um assunto que é extremamente caro para todos os servidores da ADUENF, que é o plano de cargos e vencimentos. Atualmente, o plano de cargos e vencimentos já foi amplamente debatido nos órgãos do Estado, e ele não foi enviado ainda para a LERJ, para a deliberação dos nossos representantes. E um dos entraves para que esse processo, para essa minuta de lei, seja enviada para a LERJ, ela reside numa exigência da Comissar, que está exigindo uma medida de compensação para que o plano de cargos e vencimentos seja implementado. Então, no início da minha fala, eu gostaria de ressaltar que a implementação do plano de cargos e vencimentos da UENF não representa um aumento de despesa, não é uma criação de despesa, e sim recomposição de vencimentos. Então, eu vou trazer aqui alguns dados, que eu estive estudando nos últimos dias, para poder justamente tentar deixar claro o fato de que a aprovação do plano de cargos e vencimentos não geraria um aumento de despesa para o Estado. Nós temos um estudo que foi realizado pelo Andes Sindicato Nacional, e aí eu aproveito para saudar a primeira vice-presidente regional, Cláudia, do Andes Sindicato Nacional, que está presente aqui conosco. E esse estudo do Andes, ele faz um levantamento do orçamento do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2023. E quando nós vamos olhar a representação da UENF, ou seja, o gasto do Estado, da nossa universidade representa no orçamento do Estado, a UENF como um todo representa somente 0,33% do orçamento executado em 2023. Isso é uma universidade como um todo. Dentro desse orçamento, lógico, nós temos o que é destinado para a folha, para pagamento de pessoal. Então, a gente vê que o impacto da UENF no orçamento do Estado tem uma participação de apenas 0,33%. Então, eu fico pensando sobre a efetividade dessa exigência da Comissarfe em brecar a implementação no plano de cargos e vencimentos na gestão da despesa, da dívida do Estado. Será que é uma medida que é realmente efetiva? E aí, do outro lado, da balança, a gente pode colocar o que representa a UENF em termos de valor para a região norte e noroeste do Estado. Avançando um pouco mais nesse estudo que foi realizado pelo Andes, nós podemos fazer um recorte do orçamento da universidade. Não, da universidade não, da SECTE. Vamos falar da SECTE agora. A SECTE, no qual a UENF está vinculada, a UENF não representa o gasto majoritário da secretaria. Quem ocupa a primeira posição é a UERJ, que tem ali um gasto de... representa aproximadamente 2 bilhões de reais no ano de 2023. Em segundo lugar, não está a UENF. Em segundo lugar, está a Faietec, que tem um gasto de aproximadamente 1 bilhão no ano de 2023. E logo depois, nós temos a Faperge. A UENF ocupa a quarta posição em representação de gasto da secretaria. E se nós fizermos uma análise da porcentagem acumulada que representa o orçamento da SECTE em 2023, os três primeiros colocados representam aproximadamente 89% de todo o gasto que é da SECTE. Ou seja, a UENF, ela representa somente 7% do orçamento da SECTE. Isso aí ali em 2023. Fazendo um recorte agora para dentro da nossa casa, a gente vai avaliar agora o orçamento da universidade, nós temos o orçamento aprovado e o executado, e fazendo um registro histórico desde 2007. Então, nós estamos falando aí de quase 20 anos, que o orçamento aprovado, para a UENF, ele não consegue ser plenamente executado. Nós realizamos menos do que é aprovado. Então, nesse cenário, e aí eu estou falando de quase 20 anos de histórico, a implantação do plano de cargos e vencimentos não iria onerar o Estado numa despesa que já não tenha sido contemplada em 20 anos dos orçamentos que são aprovados aqui para a nossa universidade. E aqui eu estou falando do orçamento total. agora eu vou fazer um parênteses de um estudo que foi encomendado pela ADUENF para o DIESE para a gente poder entender como que está a situação da desvalorização do salário. Aí eu falo dos professores, mas essa desvalorização, é claro, se estende para toda a comunidade, para todos os servidores e trabalhadores da universidade. mas falando desse estudo específico, e aí nós tomamos como ano-base 2014, ou seja, aproximadamente 10 anos, e aí entre desvalorização, inflação, a recomposição que nós tivemos parcial, que o Executivo ainda está devendo 50% daquela recomposição que foi autorizada numa lei autorizativa para o governador e não foi cumprida. Enfim, hoje nós temos aí, para nós recuperarmos o poder de compra que nós tínhamos há 10 anos atrás, que eu não estou falando de ganho real de salário, estou falando de poder de compra, nós necessitaríamos de ter aproximadamente 43% de aumento, isso para poder recuperar o poder de compra de 2014. E é lógico, esse estudo ele considerou dois cenários, fazendo os cálculos utilizando o INPC e o IPCA. Então, novamente, a gente não está falando aqui sobre ganho real, a gente está falando sobre recomposição do poder de compra, ou seja, é precarização da nossa força de trabalho, dos nossos salários. Voltando agora para o estudo que o Andes, enfim, realizou, a gente faz um recorte agora dentro do orçamento da universidade. Então, a gente viu que o orçamento total, nós desde 2007 não temos realizado o orçamento que foi aprovado há 20 anos atrás. Mas, quando nós realizamos um recorte dentro de cada rúbrica do orçamento da universidade, a gente pode observar que desde 2018, nós temos ali uma rúbrica específica para pagamentos, para salários. Então, desde 2018, nós temos o autorizado para pagamento de salário superior ao que a gente consegue realizar. Então, só aqui, nós vemos que nós temos uma gordura para poder incorporar o nosso plano de cargos e vencimentos sem sequer alterar o orçamento que está destinado para essa rúbrica específica, que é de... para vencimentos. Então, avaliando esse estudo que foi realizado pelo Andes, a gente consegue perceber que a nossa casa, em termos de gestão financeira, ela está pronta, está preparada para poder absorver esse plano de cargos e vencimentos e garantir não um aumento real de salário, mas sim recomposição de perdas que a classe trabalhadora da UEM tem experimentado ao longo dos últimos anos. eu gostaria de comentar, e aí já vai uma percepção pessoal minha, acredito que isso é entre todos, que eu entendo essa questão da Comissaf exigir uma medida de recompensação, só que é uma análise, na minha opinião, e muito respeitosamente eu faço essa colocação, muito fria, porque a gente precisa colocar na equação, quando for avaliar essa medida de recompensação, qual é o valor que a UEMF exerce aqui na região norte e noroeste do estado. Eu estive olhando um pouco o censo da região norte e noroeste e a UEMF ela está situada, na verdade é uma universidade que ela foi idealizada por Darcy Ribeiro e Campos do Goitacaz foi escolhida a dedo para servir como um centro de nucleação e transformação tecnológico e de formação de recursos humanos aqui na região e a UEMF ela tem exercido esse papel com primazia. Vale ressaltar que a UEMF ela tem de uma população de aproximadamente quase um milhão de habitantes considerando todos os municípios aqui da região norte e noroeste do estado e atende essa região fazendo pesquisa, ensino e extensão. Então entre as pesquisas que são desenvolvidas aqui pelos nossos colegas aqui nós temos pesquisas envolvendo covid, envolvendo atribuição de valor agregado para resíduos da indústria pesqueira, para o combate do Aedes aegypti que é um vetor de chikungunya, dengue e zika vírus, ou seja, estamos entregando muito valor para essa região. Nós fazemos a diferença aqui. Então a gente teve a oportunidade de conversar em alguns gabinetes dos deputados e ressaltar o fato de que a UEMF é muito além do que uma simples linha ali no Excel. E tem um estudo do IPEA que ele diz que cada real investido em educação ele retorna para o estado R$ 1,85. Ou seja, é 85% de valorização em função do valor investido em educação. O mesmo estudo ele diz que se investimos esse dinheiro, se gastamos o dinheiro do orçamento para pagamento da dívida, nós temos aí uma retração de 30%. Então eu penso que a análise que na minha, novamente, de maneira muito humilde que deveria ser feita pelos tomadores de decisão sobre a aprovação do PCV, deveria colocar o valor que a UEMF exerce aqui na universidade. Para a gente ter também um combate racional do que seria essa dívida. Porque o que eu tenho percebido é que o que ocorre é um sufocamento da universidade com desvalorização dos salários dos servidores e, enfim. Entre a extensão só para poder comentar, que daí só para ressaltar um pouco da importância que a UEMF exerce aqui, para além de pesquisa e ensino, nós temos projetos de extensão que são super valiosos aqui, como, por exemplo, o Parasport, que atende uma comunidade super especial aqui e de maneira muito linda aqui na nossa universidade. Nós temos aqui a Universidade da Terceira Idade, que também exerce um papel fundamental aqui para a nossa sociedade. Então, o resultado aqui da minha fala é isso, que a UEMF tem um valor que não é possível mensurar e que aprovar o nosso plano de cargos e vencimento vai somente recuperar as perdas salariais que a classe tem experimentado ao longo dos anos. Eu estava raciocinando um pouco também sobre essa medida de compensação. Nos últimos anos, ainda no âmbito do regime de recuperação fiscal, houveram alguns movimentos que removeram direitos da classe trabalhadora. Então, eu tenho falado com os colegas, quando eu tenho a oportunidade de conversar, que às vezes a gente imagina que a precarização, que o fantasma da precarização das forças de trabalho é um fantasma que vai atingir a nossa universidade daqui a 15, 20 anos. Mas, na verdade, ele já existe, ele já está aqui. E isso está evidenciado quando os triênios, por exemplo, que é a gratificação por tempo de serviço, ela foi removida. E aí, nesse estudo do Andes, ele contabiliza o que representa os triênios no orçamento de 2023. Então, o gasto do orçamento da universidade com triênios remonta a uma quantidade de 28 milhões. E isso representa 10% do orçamento da universidade em 2023, que foi 289 milhões. Então, considerando que o triênio já não existe mais para os próximos servidores, eu faço parte da leva de servidores que foram a última contratada que ainda mantém esse direito. Aqui no auditório nós temos servidores que já não possuem esses triênios. E foi uma remoção permanente. então, se a Comissar exige uma medida de recompensação que seja redução gradual ou permanente, o triênio já foi retirado. 10% do orçamento de 2023 já não vai ser mais aplicado. Então, se nós fizermos uma projeção ao longo dos anos, eu acho que, enfim, nós já contribuímos aí na minha concepção, e aí passa agora para a avaliação dos tomadores de decisão, eu acho que o servidor público da universidade já sangrou demais em prol de uma dívida que o servidor não criou. E assim eu encerro aqui a minha fala. Obrigada, Jefferson. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para a Maristela, a situação aqui é uma situação tão calamitosa que a gente tem por conta dessa defasagem acumulada narrada aqui pelo Jefferson, a gente tem profissionais na casa depois de 30 anos servindo ao ENF que tem salário de R$ 1.500. Isso eu acho que é uma coisa estarrecedora para o ENF. Quando a gente fala dos docentes também, a gente vai falar aqui, Maristela traz uma apresentação aqui também, a situação não é diferente. Mas eu quero sinalizar aqui que a gente está falando, a gente não está tratando aqui, não veio aqui só para tratar só com muitas aspas da questão dos professores, a gente está trabalhando servidores de uma forma geral aqui. Quando a gente fala de plano de carreira, é um plano de carreira para os servidores aqui, de uma forma geral. A gente tem, e quando a gente olha para esses 30 anos, a história da UENF, como eu falei para vocês, os números expressivos da quantidade de tese, da quantidade de pesquisa, da devolução que isso deu para o nosso Estado, aí que dói muito a gente ter esse plano de carreira que está congelado há quase 20 anos. Então, vou passar agora a palavra para a Maristela, depois para a nossa querida reitura. Diga lá. Bom dia a todos. Agradecer a deputada por essa audiência. No início do mandato dela, nós estivemos no gabinete, ela esteve aqui também na nossa sede aqui do Sintoperge e foi solicitado lá em junho de 2023 que essa audiência fosse realizada. E hoje a gente está aqui e é um prazer recebê-la aqui, uma honra para a gente. Vou fazer uma apresentação logo após a minha fala, mas antes eu quero dizer o seguinte, nós temos uma questão muito séria com o nosso orçamento, que é a falta da autonomia financeira. Então, a falta da autonomia financeira engessa a dinâmica, é o fluxo da universidade. E essa é uma questão que atrapalha, inclusive, no nosso plano de cargos também. Mas eu vou fazer a apresentação e depois eu volto a fazer o meu comentário aqui. E parabéns aí e obrigada pela presença de todos aqui, que é um assunto importantíssimo, é um assunto de futuro. A nossa universidade, ela faz uma grande diferença na região, a gente sabe disso. Nós somos poucos servidores e conseguimos fazer uma universidade de ponta, é sempre bem avaliada e a gente precisa ter a valorização que a gente merece como profissional, porque as nossas famílias também dependem da gente, da nossa valorização, tanto psicológico, quanto emocional, quanto financeiro, a gente leva isso para casa. Então, estar aqui hoje discutindo um assunto que há quase 20 anos que uma deputada acaba de lembrar que a gente vem lutando para isso, é uma esperança de que as coisas finalmente vão começar a caminhar a favor da universidade. Então, eu vou fazer a apresentação. Passa agora a palavra para a nossa querida reitora, Rosana Rodrigues. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes nesse auditório e que estão nos assistindo ao vivo pela TV Alerj e também participam por meio de videoconferência. Eu gostaria de saudar a deputada Élica Takimoto, já deixando aqui o nosso registro de um profundo agradecimento e o reconhecimento de toda essa casa pela dedicação, pelo empenho, pela atenção com que ela tem tratado os temas relacionados à ciência, à tecnologia e muito especificamente à nossa UENF. Então, deputada Élica, os nossos agradecimentos. Dizer também que esse aqui é um momento histórico. Nós vivemos um momento histórico numa instituição que veio para fazer a diferença. essa é a primeira audiência pública chamada por uma deputada que colocou o seu mandato à disposição das universidades públicas e da ciência e da tecnologia no estado do Rio de Janeiro durante o mandato de uma reitora. Então, são duas mulheres hoje fazendo história nessa instituição. Em consulta aos meus colegas e às minhas colegas, nós sequer conseguimos nos lembrar exatamente a data em que tivemos uma audiência pública no campus da UENF. Então, isso, deputada, é extremamente emblemático para nós. Essa visibilidade da nossa comunidade e hoje a Alerje é a UENF. A Alerje está na UENF. A Comissão de Ciência e Tecnologia está na UENF. Então, isso para nós é muito importante. A universidade ela foi criada a partir da demanda do povo dessa cidade. A UENF ela é o atendimento a um chamado dessa região, desse povo. E Darcy, Brizola e Niemeyer pensaram numa instituição que é para fazer o povo mais feliz. É isso que está gravado na entrada da nossa universidade. É uma universidade que foi criada para desenvolver a ciência. Ela acredita na ciência defende a ciência, ela defende conhecimento, ela defende a educação. Então, essa é a missão da nossa instituição. Uma universidade que nas duas últimas avaliações do MEC por meio do índice geral de cursos atingiu a nota máxima, a nota 5. O estado do Rio de Janeiro hoje tem duas universidades públicas com a nota 5 com a nota 5 ao FIJ e ao ENF encravada nos municípios de Campos e Macaé fazendo um trabalho de altíssima qualidade entregando entregando resultados de grande relevância para o nosso estado do Rio de Janeiro. Ela foi criada com o compromisso de desenvolver essa região. E ela tem feito isso, sim, com a formação de mestres e doutores numa instituição que 100% do seu corpo docente é formado por doutores técnicos altamente capacitados nas diversas áreas do conhecimento para atender as demandas de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Hoje, essa universidade demandada pelo povo desse lugar com 30 anos de vida ela é uma realidade na vida de milhares não, milhares não, milhões de pessoas sejam nossos egressos seus familiares e todas as pessoas que são atingidas, beneficiadas de alguma forma com a pesquisa, com a extensão e com a inovação além do ensino que é praticado dentro dessa instituição. São números impressionantes em termos de projetos de extensão, programas de pesquisa e pós-graduação. Então, apenas uma ligeira ideia de quem é essa universidade, nós somos hoje 550 servidores técnicos, 318 docentes. Então, um corpo muito enxuto para ofertar a essa comunidade 20 cursos de graduação, 16 programas de pós-graduação, todos credenciados pela CAPES com nota 4 e acima. Temos programa de excelência, programa nota 6, só para situar, nota máxima nessa avaliação é 7. Então, nós temos programas de excelência, são mais de 160 projetos de extensão atendendo a milhares de pessoas em mais de 15 municípios do Estado. Nós estamos presentes nos polos sederge em 14 municípios do Estado, atendendo aí a cerca de 7 mil estudantes nesse momento, entre cursos presenciais e semipresenciais. a aprovação desse nosso plano de cargos e vencimentos, que é uma demanda antiga da universidade, e eu vou reforçar o que disse o meu colega Jefferson, um plano de cargos que não é revisto, ele não é revisado desde 2006, aliás, ele nunca foi revisado em toda a sua história. Isso, a aprovação desse plano não é apenas uma questão financeira, é uma questão de justiça e valorização profissional, e é uma reparação histórica que visa corrigir anos de desigualdade e desvalorização dentro do serviço público entre as universidades estaduais. É essencial reconhecer que ao longo do tempo, os servidores da nossa instituição têm enfrentado uma série de desafios que estão comprometendo a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade moral e a sua estabilidade e motivação profissional. Este plano, a aprovação deste plano representa uma oportunidade de reparar essas injustiças e estabelecer um novo padrão de equidade e de reconhecimento profissional a todas as categorias. Os servidores da UENF, deputada, dedicam o seu tempo às suas vidas, ao avanço do conhecimento, à formação de cidadãos críticos e a promoção de novos profissionais capacitados a trabalharem em qualquer parte do Brasil e do mundo. No entanto, durante esses anos, essa dedicação não tem sido acompanhada de uma remuneração justa ou de oportunidades claras e definitivas de progressão na sua carreira. Muitos de nós já atingiram os patamares mais altos e não tem mais como evoluir na carreira profissional. Não importa quantos cursos façamos, não importa quanto nos destaquemos nas nossas áreas, isso não tem mais repercussão dentro do plano de cargos e vencimentos. A falta de reajustes salariais e essa inexistência da revisão do plano de cargos resultaram em perdas significativas no poder de compra e na qualidade de vida desses profissionais. A aprovação deste plano é uma forma de reconhecer e recompensar essa dedicação resgatando a dignidade profissional e pessoal dos servidores. Notem bem que nem o meu companheiro Jefferson nem a minha companheira Maristela vão falar de aumentos reais de salário. Nós estamos falando em reparação de perdas acumuladas. é muito diferente de aumento de salário. Nós sabemos então que a inflação e o aumento do custo de vida corroeram os salários levando muitos de nós a enfrentar dificuldades financeiras. Investir nos servidores é investir na qualidade da educação e da pesquisa da extensão e da inovação. um corpo técnico administrativo e docente valorizado é fundamental para o bom funcionamento dessa universidade e para a excelência dos serviços relacionados ao ensino à pesquisa à extensão e à inovação que nós entregamos à comunidade fluminense à comunidade do estado do Rio de Janeiro e do país. a aprovação deste plano de cargos e vencimentos também passa a estabelecer um novo padrão de gestão pública baseado na transparência na justiça e na responsabilidade. É por isso que nesse momento a reitoria o sindicato dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro e a associação dos docentes se unem na solicitação emergencial urgente de que os órgãos competentes enxerguem e aprovem a nossa demanda independente do processo de recuperação fiscal que hoje se encontra em todo o estado do Rio de Janeiro e em outros estados da federação. Além disso a aprovação desse plano de cargos e vencimentos cria um ambiente de confiança e de motivação onde os servidores se sentirão mais valorizados e comprometidos com a sua missão institucional. Eu ressalto então que essas medidas de compensação que são tão solicitadas por meio do regime de recuperação fiscal a comissão que atua no regime tanto aqui quanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília essa medida de compensação financeira que nos é solicitada por essa comissão ela não tem o menor sentido de existir porque nós somos uma universidade pública e o que nós entregamos para a população é um serviço de altíssima qualidade que é vista como a formação de recursos humanos altamente qualificados. nós entregamos pesquisas que vão se refletir na melhoria da qualidade de vida das pessoas do povo desse estado nós entregamos projetos de extensão que são realizados em diferentes áreas em diferentes territórios onde o estado se quer estar presente está presente de forma organizada nós entregamos a inovação que é tão necessária para o desenvolvimento econômico e social desse estado essas coisas entre aspas não podem ser medidas na forma de cifrão ela não pode ser medida dessa maneira então o que nós entregamos é muito mais do que um valor que pode ser alcançado por qualquer medida dita compensatória esse regime de recuperação fiscal nada mais é do que a derrocada política econômica e social do estado do Rio de Janeiro nós precisamos imediatamente solicitar a retirada da educação pública e das universidades públicas do regime de recuperação fiscal desse estado nós não estamos pedindo aumento de despesa a implantação deste plano de cargos e vencimentos não trata de pedido de suplementação orçamentária nós temos orçamento e temos autonomia para usar esse orçamento o nosso aumento já está previsto e aprovado no nosso orçamento então nós não dependemos de suplementação orçamentária queremos exercer a autonomia universitária que nos é garantida por lei e pedimos que os órgãos do estado olhem para essa questão muito mais do que como uma cifra mas como um direito adquirido pela universidade pública obrigada 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 Rosana eu queria anunciar a presença do deputado Serafine e pedir passar a palavra para ele Serafine consegue nos ouvir consigo sim deputada Elica bom dia vocês me ouvem muito bem pode falar a vontade a palavra está com você então bom dia a todas e todos que estão aí nos acompanhando primeiro lugar quero falar da alegria de ver novamente a Assembleia Legislativa realizando uma audiência pública aí na UEMF eu já tive oportunidade de participar presencialmente de duas e agora estou virtualmente participando dessa terceira e aí eu lamento não conseguir infelizmente eu não consegui desmarcar os compromissos de trabalho a tempo eu estou aqui inclusive na Alerj no meu gabinete no momento participando dessa audiência mas eu não podia deixar de participar dela mesmo dessa forma precária híbrida a gente sempre fala assim a reunião presencial é a melhor a virtual também dá agora a híbrida é a pior de todas mas a híbrida às vezes permite uma democratização maior da participação nesse momento eu estou aí atrapalhando um pouco a organização e participando remotamente dessa sessão mas eu queria muito estar presente e queria poder trazer algumas reflexões primeiro lugar é importante dizer que a UENF ela é uma universidade muito especial não só no estado do Rio de Janeiro mas no Brasil porque é uma universidade criada dentro de um projeto de desenvolvimento regional dentro de um projeto de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro então se a gente olha o que aconteceu com a região Nova Fluminense nesses últimos 30 anos a gente vê por exemplo que ela foi uma das regiões que mais cresceu no estado do Rio de Janeiro a gente vê que Campos Macaé Itaperuna Norte Noroeste Fluminense somados tiveram esse período de incremento enorme de mais de 50% no número de habitantes e infelizmente o estado do Rio de Janeiro não tem dado condições da UENF acompanhar esse crescimento o que seria fundamental para ela cumprir a sua missão histórica pelo contrário muito do que estava planejado desde lá da década de 90 até agora não saiu do papel e a gente precisa retomar essa discussão de uma forma integral a gente precisa em primeiro lugar evidentemente tratar dessa recomposição dessa revisão do plano de cargos e vencimentos como algo fundamental a UENF já está sendo tensionada até por uma fuga de cérebros a gente não pode ter uma situação hoje onde um profissional com 15 20 anos da UENF com dedicação exclusiva porque a UENF desde o seu início foi criada com dedicação exclusiva tenha um salário menor do que um profissional que recém entrou na UERJ nós não podemos ter esse nível de disparidade entre as carreiras do Estado porque se a gente compara hoje essa disparidade a gente vai ter professores da UENF saindo não só para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro mas para universidades federais para institutos federais diante dessa gravíssima e inaceitável defasagem que a gente está vendo no plano de cargos e vencimentos a gente precisa mudar essa realidade inclusive destacar nesse período que a UENF ficou sem nenhuma revisão e atualização da remuneração dos seus professores a UERJ por exemplo teve um avanço importante porque a gente aprovou a dedicação exclusiva isso mexeu em toda a estrutura da carreira da UERJ a segurança pública em especial teve uma série de mudanças e de ganhos e a UENF foi colocada para trás a UENF hoje tem que ser tratada como uma prioridade do Estado do Rio de Janeiro para que a gente tenha a recomposição das perdas mas para que a gente tenha a justiça que a UENF precisa para que ela consiga continuar existindo cumprindo seu papel histórico de democratização da ciência democratização do acesso ao conhecimento democratização da universidade no Estado a questão a questão do regime de recuperação fiscal ela é uma questão que evidentemente é real o Rio de Janeiro enfrenta uma crise esse ano a gente só não volta a quebrar porque tem uma decisão do Supremo permitindo que o governo faça uma parte da dívida que teria que pagar segundo o próprio calendário mas existem brechas e prioridades como eu falei a segurança pública por exemplo teve uma série de ganhos o governo do Estado nesse período por exemplo tem tomado medidas por exemplo a gente acompanhou o que foi o escândalo do CEPERJ o que foi o escândalo daquelas contratações também via UERJ que significaram contratações de pessoal numa magnitude imensa chegando a centenas de milhões a bilhões de reais e isso não foi objeto de questionamento no regime evidentemente o governo tem margem de negociação e pactuação no regime aquilo que é prioridade e a gente tem que lutar e pressionar para que seja considerado como uma prioridade do governo a situação da UENF e essa defasagem enorme que a carreira está enfrentando a gente tem batido muito eu já acionei o Ministério Público a gente tem uma ação civil pública que está se iniciando que está em curso sobre o desvio de recursos da educação no Estado do Rio de Janeiro nos últimos três agora quatro anos o Estado do Rio de Janeiro deixou de repassar quase quatro bilhões de reais que deveriam ser destinados à educação tendo origem nos roios participações do pré-sal vocês sabem que quando foi aprovado o marco regulatório do pré-sal houve uma destinação de uma parte dos recursos de roios participações especiais para educação e para a saúde 75% da educação e 25% da saúde o Estado do Rio de Janeiro está desrespeitando essa legislação que já vai fazer cinco anos que paga roios participações especiais para o nosso Estado esse descumprimento é um absurdo porque ele agrava a crise do Estado ele agrava a crise do Estado porque o Estado tem necessidade de investir e esse dinheiro que não está sendo investido nessa área está sendo imobilizado e ele impede que a gente corrija distorções que estão atacando a educação do Estado do Rio de Janeiro de uma forma central e aí eu destaco tanto o piso do Magistério da Educação Básica hoje o Estado do Rio de Janeiro paga os salários mais baixos na educação quanto essa enorme distorção que está levando a uma asfixia da UENF a gente precisa mudar esse quadro e a nossa avaliação é de que a gente tem que se mobilizar a gente precisa fazer que o governo entenda que essa instituição está sofrendo um processo de asfixia que essa mudança de patamar que tem que se dar no plano de cargos e vencimentos ela não é uma luta simplesmente corporativa ela é uma luta obviamente corporativa os trabalhadores têm direito a receber um salário digno, justo não ter uma defasagem de mais 40% como os trabalhadores da UENF estão enfrentando mas ela é também uma luta de sobrevivência institucional nos preocupa que se essa situação continuar se empurrando pela barriga por mais 5, 6, 7 anos num período em que a gente espera e tem certeza que vai acontecer que o governo federal retome concursos públicos para as instituições federais isso acabe agravando um processo de esvaziamento institucional que é inadmissível que aconteça nessa universidade fundada por Brizola por Darcy Ribeiro e que é tão importante para o estado do Rio de Janeiro então eu estou aqui para dizer assim contem com o nosso mandato mais uma vez contem com a gente nesse processo que vai ser um processo de muita luta de muita mobilização aliás é importante todo o processo de unidade que está se dando entre os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro que uma parte dessas perdas são perdas de todos os servidores do estado então a gente tem acompanhado de perto as lutas do Fosperge é importante lembrar que a gente teve uma lei aprovada na LERJ que previa um calendário de recomposição de perdas que amenizaria muito essa situação da UENF em pelo menos 13% se o governo do estado estivesse cumprindo essa lei eu não sei se aí esse debate tem sido feito com a clareza mas a UERJ a LERJ a Assembleia Legislativa o Poder Legislativo está cumprindo essa lei e deu essa recomposição aos seus funcionários o Poder Judiciário o Poder Judiciário está cumprindo essa lei entendendo que ela não fere o regime de recuperação fiscal e deu essa recomposição de perdas aos seus trabalhadores o Ministério Público a mesma coisa a Defensoria Pública a mesma coisa só o governador Cláudio Castro que resolveu dar esse calote e como eu digo se ele estivesse cumprindo o que está previsto na Constituição do estado do Rio de Janeiro o que está previsto na legislação federal de repassar roidos participações do pré-sal para educação e para saúde a gente teria margem financeira no estado do Rio de Janeiro sim para que essa recomposição fosse colocada e que essas distorções na área da educação e da ciência e tecnologia fossem sanadas com tranquilidade numa pactuação junto ao regime de recuperação fiscal mas se o governo não consegue ver que essas que a educação tem que ser prioridade que a gente tem que apostar para a nossa juventude que o futuro é o banco da UENF é o banco da UERJ e não bala perdida e não o banco dos réus a gente vai ter que fazer muita pressão para que eles entendam conte com a gente vamos fazer luta vamos fazer pressão vamos cobrar porque é justo é necessário e é possível a atualização do plano de carreiras e vencimentos da UENF para que a gente tenha justiça com essa instituição tão importante para o estado do Rio de Janeiro e todos aqueles que a constroem com seu trabalho com seu suor no seu cotidiano viva os cientistas da UENF premiados reconhecidos no mundo inteiro e que fazem dessa instituição uma maior excelência acadêmica do Brasil obrigada deputado Serafine obrigada companheira aguerrida ali da LERJ estamos sempre juntos na luta pela educação pública de qualidade antes de passar para a Maristela fazer a apresentação eu vou fazer uma quebra de protocolo rapidinho aqui e chamar o ex-reitor do Instituto Federal Fluminense para fazer uma breve também saudação companheiro Jefferson eu tive grandes trocas com eles também desde quando me tornei deputado estadual presidente da comissão da ciência e tecnologia uma pessoa que está muito sensível também a essa pauta com você rapidamente meu querido companheiro Jefferson a palavra obrigado pela generosidade Élica aqui a todos os nossos colegas me colocar solidário nessa luta como servidor como servidor dessa casa também o Serafine que está aqui nos assistindo muito impressionado pelas reflexões que estão postas como servidor público federal colega de vocês como ex-aluno da UERJ e eu sei a importância de uma universidade pública na vida dos estudantes mas eu tive que sair de campus para poder fazer engenharia no Rio de Janeiro porque não tinha oferta de engenharias aqui na nossa cidade e só pude fazer isso porque a UERJ a UFRJ a UF eles são gratuitos para quem mora lá no Rio de Janeiro não para quem mora no interior então a UENF tem um papel importante de democratizar a graduação tecnológica a graduação nas diversas áreas do conhecimento da universalização do conhecimento mas especialmente a UENF tem um papel importante porque depois que ela chegou aqui ela democratizou a pós-graduação nessa região a boa parte se não a maioria dos professores do Instituto Federal Fluminense e de tantas outras instituições aqui só tem hoje o seu mestrado o seu doutorado graças ao trabalho de todos vocês então valorizar esta universidade valorizar o servidor desta casa é de fato democratizar as oportunidades então me coloco aqui ao lado de todos vocês e olhando Helica parabéns por essa audiência pública para todos aqueles deputados porque nós sabemos que se não fossem os deputados estaduais e federais eu não sei o que seriam das instituições públicas num tempo tão escuro da democracia brasileira então parabéns por essa iniciativa parabéns meus colegas e é nessa luta pelo nosso direito porque não é possível ter uma universidade de qualidade se nós não tivermos os servidores públicos muito bem valorizados porque quem faz educação somos nós não são as máquinas não são as infraestruturas elas potencializam a nossa ação educadora e transformadora parabéns por esse ato corajoso cristiano e todos os colegas aqui que estão nessa luta o Jefferson a Maria Estela muito obrigado obrigada meu querido companheiro Jefferson vou passar agora a apresentação a palavra para a Maria Estela que vai fazer a apresentação lembrando que depois da apresentação da Maria Estela a plateia pode se pronunciar então quem quiser se inscrever por favor se inscreva aqui com Juliana levanta a mão que a Juliana coloca o nome e vocês terão em torno de 3 minutos mais ou menos para falar ok? agradecer a deputada por deixar-nos fazer essa apresentação eu quero chamar o Paulo César aqui para participar também essa apresentação ela foi pensada numa forma de registrar a história da nossa luta pelo plano de cargos uma boa parte das pessoas que estão presentes conhecem essa luta mas é importante que a gente registre para fundamentar todo o histórico e a necessidade da urgência dessa reformulação então em 93 93 é a aula inaugural da UENF o projeto do Darcy do Leonel Brizola mas só em 2006 o plano de cargos e vencimentos é instituído durante todo esse período não tinha o plano de cargos em 2006 depois de uma luta que iniciava em 2004 o plano de cargos é instituído em 2010 quatro anos após quatro anos após o plano de cargos nós tivemos uma recomposição salarial de 22% que todo mundo lembra aqui que foi dividido em 24 parcelas nós apelidamos inclusive de Casas Bahia na época e começou a luta pela correção estrutural do plano de cargos que havia sido aprovado em 2006 qual que foi a questão do plano de cargos em 2006 foi feita uma estrutura de tabela onde algumas categorias possuíam três faixas de promoção da carreira e outras quatro faixas de promoção que dava um distanciamento muito grande do início e final da carreira em 2011 por conta disso foi aberto esse processo E26 050 63711 para reestruturar a tabela salarial com isonomia entre as faixas eu acho que muita gente aqui está lembrando dessa situação com a reestruturação da tabela salarial com isonomia entre as faixas ou seja que o início e final de carreira de cada categoria fosse o mesmo por quê? porque a carreira de cada um não pode ser menos valorosa do que a do outro independente do seu nível de escolaridade em 2014 esse processo é apensado ao processo dos docentes com relação a DE e na majoração diferenciada os níveis todos os níveis e faixas receberam um percentual de aumento isso gerou uma insatisfação muito grande porque esperávamos aí estávamos aí desde 2006 sem reposição real de inflação em 2014 a gente estava lutando para conseguir reestruturar essa tabela colocar as faixas iguais para todos colocar os inícios e final de carreira em percentuais iguais para todos e não conseguimos não conseguimos também a reposição inflacionária que era na época 35% e além disso o governo na negociação colocou uma diferenciação em cada faixa que variou de 14% a 38% e para quem ficou 14% para quem recebia os menores salários ou menor salário então um servidor que já estava com uma perda salarial acumulada contando com esses 35% em 2014 ou com a reestruturação do plano de cargo não teve e ficou amargando aí um diferencial de reposição inflacionária e aqui olha um gráfico para mostrar a diferença que houve de reajuste salarial na época em cada faixa olha então não foi não foi igualitário variou de 14% até 39% em 2016 2017 2018 em 2016 começaram os atrasos salariais certo começaram os atrasos salariais em 2017 nós amargamos aí atrasos salariais o ano inteiro ficando quatro meses consecutivos literalmente sem salário e nessa época que é uma época muito triste de lembrar nós fizemos campanha de arrecadação de cesta básica para os servidores todo o estado estava nessa situação sendo que nós já víamos víamos de uma situação de falta de reposição de inflação de falta de reposição salarial e aí durante esse período a gente criou o bazar o estado do Rio aderiu a lei da recuperação fiscal aderiu ao regime de recuperação fiscal e tudo foi ficando mais difícil porque nós precisávamos recompor o nosso PCV precisávamos reestruturar a nossa carreira estávamos desvalorizados profissionalmente desde aquela época de 2010 e não conseguimos em 2021 o conselho universitário aprovou o envio do plano de cargos à casa civil e lá está até hoje durante esses três anos de luta nós garantimos o orçamento para a implantação do PCV inclusive com emendas com várias emendas nós conseguimos emendas de 100 milhões em cada ano desses aí que é o nosso custo o impacto nosso da reforma de 100 milhões a gente conseguiu em todos os anos dentro do orçamento e mesmo assim não conseguimos ainda a implantação do plano de cargos e o PCV então nós estamos com 18 anos sem reformulação três anos em análise no governo servidores se qualificando sem valorização profissional há mais de dez anos então sobre isso a questão é nossos servidores técnicos e aqui eu estou falando com relação aos nossos servidores técnicos e representando aqui ao ENF eles são qualificados em mais de um nível de escolaridade do que foi solicitado no concurso quando você se qualifica o seu trabalho é qualificado também então para a universidade para uma instituição de educação de ensino pesquisa extensão ter um servidor qualificado tratando diretamente com o estudante lógico que nós vamos ter uma eficiência uma eficácia maior nessa educação então nós temos aqui PC o Paulo César todo mundo conhece que é de nível fundamental alimentar fundamental 1 ele tem um curso técnico agrícola então se ele como técnico agrícola porque ele é técnico agrícola agora mas ele exerce a função aqui fundamental o trabalho dele é diferenciado e essa valorização que ele precisa ter ele não está tendo assim como todos nós aqui não estamos tendo por quê? porque o governo não conseguiu ainda olhar para essa universidade como ela merece porque é só isso que falta não é orçamento não é crise não é RRF olhar para essa universidade com a valorização que ela tem olhar para o quadro de funcionários dessa universidade com a valorização que eles têm que nós temos porque essa universidade ela reflete o interior do estado o interior do estado forte a universidade está presente como já foi falado aqui então a gente solicita aqui que o governo olhe para nós com o devido olhar de merecimento certo? porque nós estamos nos valorizando nos qualificando nós estamos dando o máximo para essa universidade nós estamos conseguindo manter nós conseguimos manter essa universidade durante a pandemia com muita dificuldade mas nós conseguimos manter nossos níveis de excelência já foi falado aqui sobre a quantidade de projetos que são feitos a quantidade de alunos que são atendidos e o que que falta? o que que falta? em 2014 a reformulação aconteceu para a Flaetec e para a UERJ ótimo por que que não aconteceu para a gente? nós estávamos lá nós estávamos lá dentro do governo lutando pedindo essa reformulação pedindo essa reestruturação pedindo essa correção da tabela uma tabela discriminatória indigna desrespeitosa com os servidores e nós estávamos lá lutando por que que nós não conseguimos? por que? foi concedida a UERJ foi concedida a Flaetec por que que para a gente não foi? por que que para a gente ainda não foi? por que que até hoje não foi? porque a cada vez que a gente vai lá brigar por qualquer coisa o que a gente ouve é o Estado está em crise em crise estamos nós aqui passando necessidade muitos servidores aqui durante o período de 2016 e 2017 foram despejados foram despejados perderam até o matrimônio houve separação por conta das crises da crise da financeira porque interfere tiraram crianças da escola tiraram do plano de saúde e aí quando o deputado fala que está se tendo dificuldade um bujão de gás para um servidor que recebe 1.500 reais corresponde a 6% do seu salário é um aumento que o governo não dá todo ano 6% do seu salário então existe uma uma dúvida aqui com relação a por que por que que a UENF ainda não teve o seu plano de cargos reestruturados e desde 2011 desde 2011 com aquele processo lá de reestruturação e agora em 2021 com o nosso novo plano de cargos e o governo está dando as costas é muito difícil você ver um companheiro de trabalho que está lá se dedicando e saber e saber e ter certeza que na casa dele não está legal não está legal é muito complicado a gente a motivação né a motivação do trabalho durante durante a a pandemia esses colegas nossos por exemplo que ganham salário quase mínimo no final de carreira antes eles precisam fazer um bico a noite um final de semana na pandemia não teve isso não pode fazer isso então foi um aumentou o distanciamento da dignidade de trabalhador nós somos trabalhadores e temos que ser olhados por esse governo como trabalhadores que se dedicam a essa universidade e educação não é gasto educação é investimento se o estado não investe em educação o país que não investe em educação ele não vai ter uma sociedade produtiva educação é a base de tudo né a educação é a base de tudo nos discursos a gente ouve isso mas na hora que é para investir na educação e investir na educação é investir no trabalhador que está aqui e aqui não tem só docentes aqui tem docentes tem técnicos tem terceirizados tem uma gama de trabalhadores para poder manter essa universidade para poder produzir para a sociedade pessoas cidadãos competentes com caráter honestos né que vão levar lá para fora o conhecimento e a mão de obra especializada então o meu apelo aqui é que o governo olhe para essa universidade com o olhar inteligente de que a universidade estadual do nosso luminense é sim importante muito importante para o interior do estado e um interior forte é que vai fazer o estado forte e o interior e a universidade faz esse interior forte porque quando eu cheguei aqui nessa cidade após 20 anos fora a primeira coisa que eu fiz foi me matricular na universidade estadual do nosso luminense para fazer o meu curso de biologia porque quando eu saí daqui não tinha universidade para isso então eu sou ex-aluna da universidade e servidora com muita honra com muito orgulho e com muita força de luta para ver essa universidade com seus trabalhadores valorizados é o que a gente espera só para finalizar deputado nossos agradecimentos e hoje a UENF tem a oportunidade de ver o fruto do trabalho que a gente vem fazendo toda semana no Rio de Janeiro isso é fruto de trabalho logo quando a deputada assumiu o seu primeiro mandato nós estivemos lá e logo solicitamos dela também essa audiência pública que hoje torna uma realidade para a nossa universidade e a gente fica com a pergunta aproveitando a oportunidade que a TV Ales está transmitindo para todos os parlamentares qual é a dificuldade que a UENF tem para você? qual é a dificuldade? por que não tratar a nossa universidade com dignidade com respeito? porque nós temos dado muito resultado para esse povo do Rio de Janeiro e para o Brasil inteiro e tem gente nossa no mundo inteiro também então nós somos a realidade de um fruto de que investir na UENF é resultado certo e garantido para uma sociedade melhor não tem como o governo nenhum virar as costas para nós e baixar a cabeça continuaremos nosso trabalho permanente porque nós três anos para tentar fazer uma realidade esse nosso novo PCV o que nós precisamos deputada realmente a senhora foi muito feliz na colocação é força política não dá para viver mais como estamos com esse governo que tem virado há anos a costa para a nossa universidade nós não precisamos de costa precisamos olho no olho rosto no rosto cara na cara porque a UENF é uma universidade do norte fluminense que dá resultado para esse estado não podemos mais permitir que governos continuem tratando essa universidade da forma que tratem se quer falar de educação se quer falar da UENF valorize essa universidade porque ontem conversando com o DCE nós fizemos a colocação vocês são a universidade da UENF do futuro e nós queremos entregar uma universidade respeitada trazendo dignidade para todos que aqui trabalham e contribuem para a sociedade fica aqui o meu agradecimento à deputada e fica aqui que eu acho que a deputada que a alerje poderia tentar de repente não sei se compete mas pode me corrigir e fique à vontade tirar um dia em pauta para falar da UENF junto com o presidente da casa porque não dá para ver político virando costa para a UENF é insuportável para nós que estamos na luta estar lá me indigando e continuaremos me indigar a atenção quantas vezes por necessária mas chamamos a atenção para os nossos parlamentares que tem feito o trabalho com responsabilidade da educação do Rio de Janeiro e dizer que nós vamos fazer história porque nós queremos é o PCV e não abriremos mão obrigada obrigada queridos então mantendo a dinâmica da nossa audiência pública agora é o momento em que vocês falam a gente dá a palavra para a plateia a primeira escrita é Emanuele de Paula que dispõe de 3 minutos bom dia a todos gostaria de cumprimentar a mesa eu estou aqui hoje representando o DCE da UENF representando todos os estudantes da UENF e eu gostaria de falar que quando o Darcy Ribeiro idealizou a UENF ele idealizou uma universidade pública de qualidade e quando a gente fala de universidade pública de qualidade a gente precisa de um corpo técnico e docente com um plano de cargos e essa luta ela não é apenas do corpo técnico e docente da nossa universidade essa luta é de toda a comunidade acadêmica então a gente enquanto estudante entende da necessidade de estar aqui hoje de estar lutando pelo PCV que é uma luta de todos e a gente que é apaixonado pela UENF eu digo por mim e por todos os meus colegas no futuro a gente sonha em retornar para a UENF como servidor e a gente quer retornar como servidor bem valorizado que é isso que a universidade precisa e é isso que a universidade merece e obrigada obrigada querida próximo eu sou escrita Cristiano queria dizer que Cristiano semana sim semana tão bem está lá no meu gabinete desde quando eu fui eleita ele chegou lá se apresentou é importantíssimo que a gente tenha essa troca sempre que assim como Cristiano saibam que o gabinete está de portas abertas sempre para vocês fala aí meu querido companheiro Cristiano bom dia a todos e todas a gente já está bem contemplado aqui com as falas e só queria ressaltar que sempre quando a gente a gente vê lá fora alguém ou até aqui dentro mesmo falando da composição da nossa universidade qualquer outra universidade é bom ressaltar que a gente é formado por técnicos professores alunos terceirizados e toda outra clientela que vem ocupar a nossa universidade as vezes a gente ouve assim que a universidade é só professor e aluno e isso nos incomoda muito porque a engrenagem ela funciona com vários elos e os técnicos também faz parte importante desses elos então eu quero aqui que estou falando como servidor agradecer sempre lá o gabinete da deputada em nome da deputada do Rafael todo mundo que sempre recebe a gente lá mas a gente desenvolveu uma caminhada que a gente conversa com todo mundo e alguns frutos que nós já colhemos foi fruto da conversa com quem é de direita com quem é de esquerda com quem é de centro e isso vai nos ajudar também a trazer o PCV a gente tem portas abertas e cada vez abrindo mais e hoje isso é muito simbólico a presença da alerja aqui na figura da professora Erika Takimoto deputada isso para a gente é muito importante porque fruto da nossa caminhada lá a gente vem alcançando algumas coisas mas o que vai fazer a diferença é o nosso plano de cargo qualquer real colocado na educação não é custo não é gasto é investimento não é gasto é investimento é investimento por quê? porque o aluno formado aqui a pesquisa formada aqui como foi dito vai fazer a diferença na nossa região vai fazer a diferença no estado vai fazer a diferença no Brasil e no mundo isso já está bem claro a nossa universidade que ainda é uma bausaquiana apenas 30 anos já consegue fazer essa diferença a nível local a nível estadual e mundial mas a gente não pode ter colegas aqui da gente ter que fazer vaquinha para enterrar o filho dele sabe Cássia? a gente teve que fazer isso aqui porque 1.500 reais ano que vem é ganhando menos que o salário mínimo e a gente não pode mais aceitar isso e é essa batalha que a gente vem travando contra isso porque a gente consegue formar com excelência a gente consegue entregar pesquisa com excelência mas quando a gente olha para a nossa família e eu estou vendo vários colegas aqui que ganham 1.500 reais ele não consegue dar dignidade para a família dele não imagina quem aqui ganha mais e por merecimento pensa você com um mês com 1.500 reais sem contar os auxílios que vieram a maioria agora pensa aí você cuidar da sua família com 1.500 reais servindo a universidade há mais de 20 anos então é com isso é nisso que a gente está trabalhando é isso que a gente quer corrigir e é isso é por isso que nós estamos aqui hoje e agradecendo a deputada por ter esse olhar para aqui e todos os outros deputados que gratidão não prescreve a gente tem gratidão a muitos outros deputados também na nossa caminhada e é isso que a gente não vai deixar passar e a gente só vai descansar quando vai descansar não que a hora que o PCV foi implementado no outro dia a gente já começa de novo o novo PCV porque não pode durar minha filha tem 20 anos ela nunca viu uma reformulação do PCV está ali Ana Bárbara tem 20 anos talvez fruto dessa universidade também mas ela nunca viu o nosso plano ser reformulado e pode ter certeza que a gente vai estar sempre nessa luta nessa guerra com todos vocês que a gente sente muito representado e muito acolhido por todos os nossos servidores obrigado obrigado meu querido próxima a falar Cláudia Picinini primeira vice-presidenta da regional Rio do Andes do Sindicato Nacional Bom dia a todos todos e todas eu sou Cláudia Picinini primeira vice-presidente do Andes Sindicato Nacional sou uma mulher de estatura mediana cabelo branco a autodescrição é sempre importante para quem estiver assistindo de casa ou pela TV da Lerj cabelos brancos óculos saia branca e uma camisa emblemática que eu espero que todos vistam com certeza bom eu queria dizer que o Andes Sindicato Nacional está em greve hoje somo 65 universidades federais em greve em luta pela recomposição do orçamento pela recomposição salarial os técnicos administrativos estão em greve Fazubra Sinazef estão em greve em mais de 260 campes por esse país então o que nós estamos assistindo hoje é um processo um projeto de deterioração dos serviços públicos então a nossa luta além da luta salarial que é a luta primária a luta pela sobrevivência também envolve a luta pelos serviços públicos e nós precisamos avançar nessa luta precisamos desse auditório cheio precisamos das ruas cheias precisamos da nossa mobilização mobilização em unidade professores técnicos estudantes população de campo junto com a gente ombro a ombro construindo essa luta pela defesa da educação e da saúde pública da previdência dos nossos direitos a cada dia mais deteriorados eu queria apontar alguns elementos importantes para a gente ter a clareza do que significa esse projeto político que hoje está em curso no país que se acumula desde Fernando Henrique Cardoso e não muda a realidade dos trabalhadores do Brasil nós temos um projeto político que cada vez mais leva a privatização dos serviços públicos a precarização do nosso trabalho que passa por isenções fiscais bilionárias eu estava na LERJ no plenário da LERJ e assisti a votação e hoje nós temos os dados de que mais de 24 bilhões em isenções fiscais foram dadas dentro da Câmara dos Deputados nesse Estado isso é uma vergonha e nós como servidores nós como contribuintes cidadãos desse Estado precisamos entender essa realidade e cobrar não podemos aceitar de forma nenhuma o processo de desvinculação orçamentária para a área da saúde esse projeto está correndo no Federal e está chegando aqui e vai chegar nos Estados e vai chegar no município esse é um processo é um projeto para a educação pública para os serviços públicos nesse país ou seja um processo de finalização dos serviços públicos nós assistimos essa semana quem assistiu televisão quem está nas redes sociais viu o que aconteceu no Paraná nós estamos em franco processo de privatização da educação pública começando pela educação básica e não à toa temos o novo ensino médio em curso então todas essas políticas elas estão muito bem engendradas e muito bem articuladas e nós precisamos ter consciência do que está acontecendo hoje conclua querido nós precisamos avançar na questão contra a precarização da infraestrutura e portanto temos que lutar também pela recomposição orçamentária eu gostaria de dizer que o antissindicato nacional com as suas sessões sindicais a ASDOERGE a ADOENF a DEFAETEC e a DOPEADES estamos diuturnamente dentro da LERGE cobrando e construindo construímos junto com a professora Érica a frente parlamentar junto com o deputado Serafini uma frente parlamentar mas essa frente parlamentar nós precisamos cobrar e aí eu vou fazer a cobrança deputada Érica essa frente precisa avançar essa frente não pode ser estagnada porque sem essa frente como o companheiro colocou não nos interessa se é esquerda se é direita se é centro é a defesa de serviços públicos e nós precisamos ter todos os deputados participando dessa frente parlamentar nós precisamos também que essa frente convoque uma nova audiência com a participação da Comissaf é importante que nós que estamos aqui hoje saibamos que nós estamos num ano de finalização do pacto do regime de recuperação fiscal e a gente precisa chamar a Comissaf federal e estadual para uma nova audiência nós queremos que o servidor público esteja nesse debate deputada não é possível que nós do sindicato do maior sindicato de professores da América Latina estejamos fora desse debate sobre o regime de recuperação fiscal então é uma cobrança pública que eu faço para que nós do FOSPERG nós do Andes Sindicato Nacional o FOSPERG é uma frente dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro que nós compomos que as do ERG que as do EIF que a DFAETEC enfim que todos os sindicatos aqui sinto o PERG estejamos dentro da LERG e em Brasília fazendo o debate sobre o regime de recuperação fiscal senão nós vamos ser engolidos pelo processo de privatização é só mais é você precisa concluir entendeu mas eu só queria colocar mais um ponto que é chamar é convocar vocês sindicato não é diretoria sindicato somos nós então nós precisamos de pernas e braços para estarmos diariamente na LERG batendo nos gabinetes e fazendo as cobranças das nossas pautas de luta sindicato não é diretoria gente diretoria pensa senta constrói mas constrói com a sua base e se vocês não estiverem conosco nessa luta batendo porta em porta chamando as audiências e convocando estudantes técnicos e professores para essa luta nós vamos ser engolidos pelo projeto do capital obrigado desculpa passar do tempo obrigado a você é é só só respondendo um pouco é é necessário que se entenda que a gente está numa casa né eu estou aqui representando uma casa altamente conservadora nós somos 70 deputados então quando a gente vai fazer qualquer coisa lá e pauta da educação como já falado pelo próprio presidente da casa é considerado pauta praticamente ideológica pauta de esquerda então tudo quanto é coisa que a gente tem a votar ali dentro daquela casa sobre educação muitas das vezes a votação em penário a gente perde porque a maioria dos deputados são deputados que estão no campo da direita e segundo o próprio presidente da casa não é isso é pauta da esquerda entende então a gente então é necessário dizer isso o mandato segue a disposição a gente recebeu a FOSPERG acho que foram mais até de três vezes no meu no meu gabinete para a gente dar tratamento a gente segue aberto a isso bom enfim para conversar com antes quando vocês quiserem a gente está atuando nisso só que tem coisas que não dependem só da minha vontade que aí a gente precisa se articular eu acho que a fala do cristiano aí foi muito boa que a gente precisa se articular a gente precisa conversar a gente precisa pensar estratégias para como a gente vai avançar com as nossas pautas e sobre isso eu vou falar também no final de coisas que eu estou notando muita coisa aqui e falando para vocês sobre os encaminhamentos chamo para falar então agora Pacelli e em seguida Verônica bom dia eu estou quase no limiar de boa tarde a todos deputada acho que a senhora foi muito feliz o momento oportuno muito oportuno de estar aqui nessa audiência pública nós temos passado por momentos difíceis aqui nessa universidade mas temos parceiros hoje para a senhora ter uma noção nós temos alguns pré-candidatos a vereador que são parceiros que futuramente posso citar aqui o Gilberto a Odete o Raul o Teseu o Cristiano pessoas que estão hoje comprometidas com a universidade e eu queria dizer que hoje a senhora está vendo a gente unido aqui mas já teve um momento muito difícil aqui de desunião essa universidade passou um momento muito difícil em que por pelo plano de carreira não ser considerado justo quiseram penalizar os técnicos em nível superior essa universidade aprovou nesse conselho no conselho universitário 0% para os técnicos em nível superior e reajustes diversos para os demais técnicos e professores nós tivemos essa situação aqui mas mais mais para além disso nós sabíamos que precisávamos nos unir e aí nós apostamos mais especificamente em três pessoas na Maristela no PC e no Cristiano que são profissionais e não eram profissionais de nível superior nós apostamos que eles iam unir a nossa categoria né e aí eu falei dos pré-candidatos e eu tenho que falar do Cristiano porque Cristiano eu tinha tudo para ser inimigo dele para ser adversário nós tivemos embates muito sérios muito difíceis mas ele tem se mostrado uma pessoa capaz de unir de articular é uma pessoa preparada inclusive eu digo a senhora para ser um representante nosso na Câmara de Vereadores em Campos como os nossos outros companheiros que estão aqui então eu queria dizer a senhora que essa articulação esse trabalho né que tem sido feito na Assembleia Legislativa né a senhora às vezes não está lá não mas o Rafael está lá recebendo a gente sempre né recebendo a nossa representação é um trabalho gente toda quarta-feira gente sair daqui muito cedo voltar de noite vocês já pensaram o que é isso o Rio de Janeiro a senhora viu a viagem que é é uma viagem cansativa sem desistir né então essa luta hoje aqui nós não podemos deixar de falar do nosso companheiro Raul né da nossa hoje reitora é que estão lutando cada um colocou um pedacinho nós temos muita esperança é que consigamos essa articulação pra gente conseguir realmente é ter justiça nessa universidade muito obrigado obrigada próxima inscrita Verônica Verônica Olá boa tarde todos me ouvem sim sim Verônica pode falar então boa tarde gente acho que primeiro queria saudar a iniciativa dessa audiência pública né penso que é realmente uma conquista é que a LERJ esteja presente na casa que é do povo acho que é importante fazer coro aqui com o que já foi dito antes de mim sobre essa universidade ser fruto de uma emenda popular né uma universidade que é resultado de uma mobilização da sociedade para que a gente tenha realmente o ensino superior disponível para a população em campos então o assunto dessa audiência pública hoje é muito relevante e é importante que a gente saúde a iniciativa né da LERJ estar presente nessa casa infelizmente não pude estar presente presencialmente mas como será que me falou também estou aqui na forma híbrida né a gente utiliza as tecnologias para que possamos estar todos juntos mesmo em momentos que a presença física não se faz possível e eu queria então fazer uma fala bem rápida né sei que todos que me antecederam já falaram de pontos muito importantes para aprovação desse plano de cargos e vencimentos mas enquanto assessora jurídica da doente que é a associação representante dos docentes eu acho que também gostaria de trazer aqui alguns pontos que são técnicos e que eu penso que são fundamentais na discussão da aprovação desse novo plano de cargos e vencimentos e também para a tramitação do processo SEI né que foi iniciado desde o ano de 2021 e agora tem o seu último parecer né super recente agora do final do mês de maio do início do mês de junho a gente teve um andamento nesse processo SEI então acho que são importantes alguns apontamentos jurídicos o primeiro deles gente que eu gostaria de calentar aqui é o cumprimento da convenção 154 da OIT né penso que a gente tem feito na advocacia em defesa dos servidores públicos uma discussão urgente do cumprimento das autoridades públicas em relação a negociação coletiva a gente tem aqui vigente no nosso país essa convenção que é de uma organização internacional e ela é aprovada pelo decreto legislativo número 22 desde o ano de 92 e ela também é ratificada e promulgada no nosso país desde o ano de 94 então desde o ano de 94 a administração pública isso inclui né a autoridade pública tanto no âmbito interno da UENC quanto no âmbito externo junto da Casa Civil a gente tem a previsão a gente tem a previsão que traz uma obrigatoriedade de postura negocial pelo poder público então acho que é fundamental que a Casa Civil realmente receba esses docentes para que os docentes possam os docentes e as demais representações né claro os servidores técnicos administrativos docentes reitoria o que eu falo aqui em nome dado em que então às vezes faço a menção mais direcionada tá mas que a Casa Civil junto da Comissar que receba realmente as entidades representativas façam acordos quando pertinentes e nesse caso do plano de cargos e vencimento é fundamental que a gente discuta nesse processo a UENC já trouxe isso nas suas manifestações do processo mas a Comissar insiste em apenas enquadrar né a aprovação desse novo IPTV como uma criação de despesa não fazendo debate em qualquer momento esse processo está tramitando desde 2021 e em nenhum momento a Comissar e os pareceres técnicos as nossas técnicas produzidas enfrentaram o fundamento de que há a necessidade de recomposição dos vencimentos desse quadro de servidores que desde 2014 aí permanecem congelados né a última lei estadual que fez ajustes específicos no plano de cargos de vencimento do quadro de servidores efetivos da UENC desde 2014 então a gente tem né o Zé que a gente já trouxe a gente tem apresentado os estudos que o Andes fez levantamentos em relação às perdas né dos vencimentos a perda do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores da educação e no caso né dos professores específicos da UENC a gente tem aí um acúmulo de pelo menos 42,93% se considerarmos o índice IPCA e de 42,72% se considerarmos o índice INPC e isso já descontando né essas reposições das parcelas das parcelas que foram cumpridas e ainda então temos remanescente aí quase 50% de perda de poder aquisitivo desses vencimentos então é fundamental que o debate junto da Casa Civil da Comissar se paute pela imperiosa necessidade de cumprir a legislação vigente no estado do Rio de Janeiro para a recomposição dos vencimentos dos servidores conclua e aí muito rapidamente também dois pontos técnicos que eu acho que são importantes serem enfrentados um deles é que a gente não tem previsões específicas de criação de despesa então esse processo ele tem tramitado desde o início especificamente nos polos de apresentação de compensação de criação de despesa de aumento de orçamento mas ele não tem enfrentado por exemplo a reivindicação da categoria do docente para a reestruturação da sua carreira e aí a gente não está falando da tabela de vencimentos especificamente mas sim de outros direitos como por exemplo alcançar a faixa de professor titular que é o topo da carreira da docente através de progressão por mérito hoje o plano de cargos e vencimentos ainda segrega o professor associado e o professor titular como dois cargos públicos diversos e não como faixas alcançáveis via progressão por mérito e é fundamental que nesse debate da tramitação do processo do PCV nós não tenhamos apenas a discussão das tabelas salariais das discussões orçamentárias mas que nós possamos por exemplo destravar imediatamente a propositura da adequação da carreira desses profissionais que não depende de compensação prévia em relação ao regime de recuperação fiscal e juro último ponto muito rápido é em relação ao cumprimento do orçamento da educação também já levantado pelo ENF nesse processo e também não enfrentado pela Comissarpe a Comissarpe tem apresentado apenas para o ENF a opção de apresentar uma medida de compensação dessa criação de despesas que já não parte do preço posto que é uma recomposição mas além disso também não enfrenta o ponto de que a própria lei complementar 178 ela traz a previsão das rúbricas excepcionais que podem ser apresentadas como medida excepcional as vedações impostas no caso a vedação de uma criação de despesa por exemplo e esse caso é o caso especificamente por exemplo do orçamento mínimo da educação que não vem sendo cumprido pelo Estado do Rio de Janeiro da forma adequada e com essa diferença poderia inclusive enquadrar aí a exceção jurídica possível para que a Comissarpe liderasse esse processo então acho que são esses os pontos técnicos que eu gostaria de trazer para compor esse debate saudando a iniciativa e agradecendo por esse espaço de fala ok obrigada Verônica próximo inscrito Teseu e depois Exilane Boa tarde a gente não almoçou ainda mas boa tarde a todos e a todas meu nome é Teseu eu sou coordenador geral do Sindipetro NF estou licenciado meu amigo Pacelli falou aqui um pouco sobre isso primeiro parabenizar a todos os quatro que estão na mesa mas em especial a deputada Élica Takimoto que traz esse debate tão importante e ouvindo as falas aqui Élica parece que eu estou vivendo um paralelo no setor petróleo porque mesmo a realidade de salário mínimo os trabalhadores também estão vivendo lá realidade do corte de direitos das dificuldades a gente até colocou o nosso plano de cargos inclusive hoje ele é de 2006 e no governo do mal eles mudaram de forma unilateral piorando o plano de cargos colocando aceleração a cada cinco anos só o avanço de nível a cada cinco anos só então tem muitas coincidências e eu fiz esse paralelo pessoal e estou aqui para apoiar plenamente a luta de vocês o Cristiano que sempre está na LERJ sem dúvida um representante digno do merecimento de vocês aqui da UENF e da luta que está posta no momento mas esse paralelo ele se encontra na classe trabalhadora nós trabalhadores muitas vezes achamos que a política não é para a gente e infelizmente muito foi jogado isso na nossa mente nos últimos anos e aí nesse momento por exemplo quantos vereadores aqui na cidade debatem esse assunto quantos vereadores sabem que nas plataformas as pessoas estavam comendo comida estragada quantos vereadores estão aqui apoiando diariamente de orturnamente as lutas da UENF e cadê o prefeito para falar sobre esse assunto cadê os deputados da região para falar sobre esse assunto a gente não sabe a gente não sabe nem se eles sabem desse assunto não sabe se eles sabem das dificuldades que vocês estão passando então a classe trabalhadora precisa estar cada vez mais unida é muito importante a gente saudar esse espaço mas não só saudar e trazer audiência a gente só ganha isso na mobilização só visitar gabinete não evolui a gente sabe como é que funciona essa disputa porque para os que comandam a Assembleia Legislativa e o Estado hoje nós somos gastos nós trabalhadores somos gastos e aí as linhas que tem um alinhamento maior com eles eles vão dando benefícios lá para essas categorias mas a educação sempre foi vista como segundo plano para os poderosos e é por isso que nós trabalhadores temos que estar sempre juntos porque sozinha nós não somos nada mas juntos nós somos muito mais fortes obrigado pelo espaço parabéns pela luta obrigada companheiro obrigada pela fala próxima a falar Exilani Machado depois da Exilani nós temos mais três inscritos e depois a palavra volta para a mesa onde a gente vai fazer o encaminhamento final tá bom? Boa tarde deputada Élica meu nome é Exilani Machado como servidora dessa universidade servidora com orgulho de alimentar administrativo aproveitando a coragem que eu tive de subir aqui depois da fala do meu amigo Cristiano porque eu acho que eu represento essas mulheres e esses funcionários que aqui estão que vai ficar no final da carreira ganhando esses mil e quinhentos e oitenta e cinco reais zero vírgula três é o que eu ganho hoje e eu sou da uma cidadã campista que ajudei lá atrás como cidadã lutar pela sua universidade ser implantada na nossa cidade sou uma pessoa sindicalizada e sou tudo que Darcy realmente sonhou para essa universidade porque quando Darcy idealizou a UENF junto lá com o Brizola Darcy queria uma universidade para todos eu além de funcionária com muito orgulho de ser elementar eu acho que eu sou elementar também para a universidade como todos os meus companheiros aqui auxiliares administrativos que fazem parte dessa universidade porque a universidade como o Cristiano mesmo falou são os servidores contratados são os servidores de campo são os servidores auxiliares eu elementar os técnicos de segundo grau os fundamentais antes o segundo grau e os técnicos de nível superior e também os docentes nós somos todos é uma engrenagem e eu me coloco eu sempre falo muito isso eu sou da roça e criei e tirei daqui da universidade um filho doutor que hoje ganhou o mundo e eu represento tudo isso que Darcy queria como servidora e como cidadão campista de todo o estado do Rio e do Brasil e do mundo porque vieram os professores para aqui quando Darcy criou que não poderia ser doutor tinha que ser doutor e vieram migrando trazendo para aqui essas pessoas maravilhosas do mundo inteiro então eu gostaria muito de ter dignidade de aposentar com dignidade aposentar daqui a dois anos está na hora de muitos colegas nossos que já aposentaram voltaram com abono permanência porque não conseguem continuar com salário porque a gente temos auxílio foi uma grande conquista para a gente mas saber que a gente deu a vida da gente a nossa segunda casa ou até isso a primeira casa é aqui que a gente vive aqui nós temos as histórias criamos nossas histórias cada um de nós aqui servidores temos a nossa história aqui dentro e a gente vai deixar a nossa história terminar eu no caso sou representante eu acho que todo mundo que concorda comigo terminar a história assim dessa maneira a gente aposentando eu estou acorrentada e eu queria depois tirar essa corrente assim eu vou aposentar com dignidade é isso que eu espero o seu nome é Élica o meu é Zilane eu quero ter esperança as letras é e eu tive coragem de vir aqui porque eu acho que a gente como servidor a gente conseguiu tivemos uma força muito grande de bolotar para colocar a professora Rosana a primeira reitora dessa universidade que a mulher tem poder nós servidores temos poder Campos dos Goitacás é um lugar considerado politicamente pensando importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro Campos Nova Iguaçu Baixada Campista São Gonçalo é que elege o governador a alerge então a gente a alerge quem estiver nos ouvindo alô alerge Campos é importante a UEMF é importante os servidores precisam do nosso PCV Obrigada Zilane próximo inscrito representando o mandato do deputado federal Lindbergh Farias Gilberto Pessoal já não é mais bom dia acho que é boa tarde boa tarde a todos os presentes trago aqui primeiro brevemente uma saudação do deputado federal Lindbergh Farias um grande parceiro dessa universidade já em várias lutas várias ocasiões desde o mandato do senador e que sempre olha para essa universidade sempre fala comigo e fala Gilberto a UEMF é estratégica a UEMF é estratégica para o desenvolvimento do ponto de vista político como a Zilane grande companheira acabou de colocar e trazer aqui a nossa disposição de colocar o mandato para essa luta do plano de cargo vencimento do PCV da UEMF que a gente sabe o quão árdua e aí eu trago o meu segundo ponto Élica eu sou testemunha eu passei por quatro gestões de diretório central dos estudantes da UEMF do movimento estudantil da UEMF eu não somente observei como pude participar ativamente dessa luta e sou testemunha do empenho dos meus companheiros Maristela Cristiano PC de tantos outros técnicos da associação dos docentes a UEMF quantas vezes não é Maristela que a gente se deslocou daqui para a LERJ da LERJ para cá para os municípios vizinhos para fazer a defesa daquele período de 2015, 2016 que a gente foi abandonado que a gente não teve cumprimento de orçamento nessa universidade e a gente tinha que de alguma forma buscar a mobilização da população da região norte noroeste fluminense para compreenderem a dinâmica que é a universidade estadual do norte fluminense para a nossa região então ali enquanto estudante e aí eu gostaria de fazer essa afirmação também se a gente for resgatar na história da UEMF o estudante também cumpre um importante papel nessa luta porque o estudante compreende que sem valorização profissional essa universidade ela não vai existir plenamente nunca porque sem valorização profissional a gente não tem a pesquisa a gente não tem a educação a gente não tem a extensão o tripé não existe e lá na luta pela autonomia administrativa lá estava o estudante em tantas greves lá estava o estudante por compreender que ele ainda que tivesse as suas reivindicações como nós tivemos tantas conquistas recentemente fruto de muita luta organizada como restaurante universitário reajuste das bolsas auxílio moradia lutas essas que contaram principalmente com o apoio dos companheiros e companheiras servidores que estão aqui hoje então a gente tem um compromisso a gente precisa lembrar desse compromisso eu fico muito feliz de ver aqui a Estera Emanuele que representam e o Diretório Central dos Estudantes com muita galhardia por compreenderem que nós passamos pelas lutas pelas batalhas conquistamos as nossas principais reivindicações das últimas décadas agora o nosso compromisso é avançar essa universidade por uma estruturação por completo passando principalmente pelos servidores e pela valorização nós temos dentro do Estado hoje quem ousa nomear para comandar ciência e tecnologia as universidades alguém que já ousou falar e fechar o ERJ isso do nosso ponto de vista de luta é mais um motivo para entender que os nossos inimigos não estão aqui dentro estão lá fora e a gente precisa estar organizado para enfrentar isso e levar mais essa luta para sair de mais essa luta vitorioso muito obrigado obrigada querido próximo inscrito Raul nosso querido ex-reitor que também esteve várias vezes lá no meu gabinete conversamos muito pessoal boa tarde a todos e todas eu vou ser muito rápido por causa da hora está todo mundo com fome eu só queria colocar aqui três pontos antes disso agradecer a Elika agradecer a Lege que está aqui presente e agradecer a todos vocês que estão aqui presentes para discutir a nossa universidade especificamente o PCV a participação de todos que vai dar o resultado final certamente positivo e a gente vai conseguir aquilo que estamos lutando eu queria colocar um ponto que talvez não foi colocado o desenvolvimento da UEM significa o desenvolvimento do estado de Rio de Janeiro se a gente está no regime de recuperação fiscal e a gente não vai querer ficar no regime a vida toda a gente vai ter que desenvolver este estado o problema do Rio não está em que gasta o problema do Rio está em que não produz o problema do Rio está faltando cientificologia colocada na produção desse estado o problema do Rio está no desenvolvimento mesmo a gente tem recursos para poder colocar dentro do orçamento e aí a UEMF é extremamente importante só que afogar a UEMF do jeito que estão fazendo com o regime é acabar com a galinha dos ovos de ouro e essa é uma justificativa muito importante para a gente poder tirar a gente desse regime só que para quem não sabe o regime tem dois lados tem um lado que é aqui mas tem outro lado que é em Brasília e o lado principal está em Brasília então quando a reitória está em Brasília conversando com os diputados quando a reitória está em Brasília resolvendo os problemas da universidade quando a reitória está em Brasília trabalhando por a UEMF não está se divertindo a reitória está tentando resolver o PCV dessas universidades que passam por Brasília e é importante que a comunidade entenda isso quando a reitória se desloca daqui para qualquer outro lugar para resolver esse problema está trabalhando pela gente e é importante que as pessoas entiendam isso e aqui eu queria nesse outro ponto pedir um apelo a diputada porque é do mesmo partido que está no governo Elica a gente precisa de uma reunião com Haddad esse problema do regime e tirar a educação do regime por dois motivos primeiro porque nós somos a galinha dos ovos de ouro e segundo porque o nosso índice é totalmente educação então é constitucional nós não estamos pedindo para além da constituição estamos pedindo o que merecemos então a gente precisa se reunir com Haddad ele certamente vai nos atender e vai tirar isso do meio do caminho e aí a gente resolve o problema pelo menos um o segundo vai ser mais difícil mas o segundo a gente já resolveu com o problema dos auxílios então a gente vai tirando um processo um problema e depois outro problema e para frente mas eu queria aqui para finalizar para benizar o trabalho que a reitória está fazendo e para benizar todo o trabalho que ela faz em relação a SPCB e as conquistas que a universidade certamente tirou boa tarde para todos e todas só para finalizar gente é costume de reitores que não finalizam então desculpem só para finalizar a gente critica a Câmara que não funciona a gente critica o Parlamento que não funciona a gente critica o Congresso Federal que não funciona porque é todo conservador lembrando a vocês cada quatro anos a gente pode resolver esse problema então quem apoia a universidade merece o voto da gente obrigada querido obrigada Raul última oradora escrita Cássia Cássia está aí? depois que Cássia fala a palavra volta para a mesa e a gente encerra que eu vou colocar que anotei os encaminhamentos dados dessa audiência pública se é a última a falar é só para agradecer e muito obrigada deputada Érica por ter nos dado essa oportunidade eu sou Cássia sou coordenação geral do Cento Perge nós temos aqui a delegacia do Cento Perge aqui na UENF e temos também a Maristela e o Cristiano que agora é licenciado faz parte da direção do Cento Perge a sede fica lá na UERJ portanto portanto defendemos a UENF e a UERJ antigamente defendíamos a UENF a UERJ e a UESO por não conseguir fazer nada pela UESO o jeito foi incorporar a UESO a UERJ mas a UENF ela não é para ser incorporada a UERJ a UENF tem um particular a UENF foi criada para trazer para o Norte Fluminense a educação de qualidade nós também da UERJ temos um plano de cargo e salário desde 2021 na mesma situação a gente representa as duas universidades eu quero o plano da UENF primeiro sabe por quê? porque a gente não pode admitir se Cristiano está aí está aí Cristiano que a gente entere dinheiro por vaquinha para enterrar filho a gente não pode admitir que um profissional servidor público de uma universidade de ciência e tecnologia que produz conhecimento que exporta conhecimento tenha um salário de mil e quinhentos reais então eu vou fazer um apelo aqui alerje que os deputados quer seja de direita de esquerda eleitos pelo povo do Rio de Janeiro converse com o presidente Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar não é ele? isso então ele deve estar ele deve estar ele é campista? deputado deputado deve ter alguém aí ouvindo o senhor não está aqui mas alguém vai transmitir a nossa fala com certeza o senhor é campista o senhor é presidente da alerje coloca por favor coloca por favor o plano né pede ao Cláudio Castro nosso governador que envia o projeto de lei para a alerje para que o senhor junto com toda sua equipe aprove o mais breve possível esse plano porque se a gente não tiver os senhores eleitos pelo povo e o governador eleito pelo povo considerando a educação o que o senhor falou ex-reitor e sempre reitor Raul nós da educação nós servidores públicos não temos que estar dentro do regime de recuperação fiscal principalmente nós da educação conclua então concluindo presidente Lula fale com o seu ministro da fazenda que tire a saúde do Rio de Janeiro a educação do Rio de Janeiro do regime de recuperação porque isso está dentro da constituição nós temos que funcionar como um país que valoriza a educação então por favor eu peço aqui enquanto coordenadora do Sinto Pés que é um sindicato que defende os servidores nós temos associados ali porque somos sindicatos dos trabalhadores das universidades públicas do Rio de Janeiro nossa reitora é nossa sindicalizada os professores tem que entender que não que nós trabalhamos em defesa de todos os trabalhadores muito obrigada bom finalizando então nossa audiência eu volto a palavra para a mesa antes de eu falar eu passo a palavra para a reitora que me pediu aqui falou que tem algumas pontuações também para fazer brevemente boa tarde eu vou aproveitar para utilizar esse tempo bem rapidamente para agradecer mais uma vez a deputada Elica Takimoto e a sua equipe por ter nos recebido sempre tão bem no seu gabinete e uma coisa importantíssima que seja dita é que ela colocou todo o seu staff à nossa disposição inclusive nos documentos que retornamos no processo sei que é aberto e foi mencionado aqui várias vezes a equipe de orçamento da deputada da Elica dialoga com a gente incessantemente com a nossa chefia de gabinete para que a gente possa construir os documentos e encaminhar ao governo para atender aí essas demandas que são apresentadas para nós em termos de orçamento e compensações nós também temos que colocar firmemente aqui que a administração da universidade dialoga e continuará dialogando com várias frentes de trabalho nós abrimos várias frentes de trabalho para aprovação do PCV e pela valorização do servidor da UENF então dentro de uma preocupação de que o que é apontado como sendo impeditivo para que a gente consiga a aprovação desse plano é o regime de recuperação fiscal nós já protocolamos um ofício no Ministério da Fazenda para uma reunião com o ministro Fernando Haddad nós também via Associação Brasileira dos Reitores e Reitoras Estaduais e Municipais elaboramos um documento manifesto para que as universidades estaduais sejam retiradas do regime de recuperação fiscal adicionalmente a associação pede uma audiência com o presidente da república para que isso seja tratado diretamente com o presidente Lula que aliás é o presidente que mais fez pela educação nesse país então nós entendemos que ele é uma pessoa que está sensível às demandas das universidades públicas então eu queria só colocar aqui que hoje também após inúmeras visitas a deputados federais e estaduais nós trabalhamos também pela criação de uma frente parlamentar ampla em defesa das universidades do estado do Rio de Janeiro então esse movimento caminha em Brasília e caminha e caminha na alergia então eu queria só colocar isso para mostrar que nós estamos dialogando com todas as frentes com todas as frentes ideológicas políticas do estado e do país obrigada deputada Élica seguimos nessa trajetória até a aprovação do nosso plano de cargos e vencimentos Obrigada dando aqui finalizando os encaminhamentos começando aqui pela fala da reitora Rosana sobre a necessidade da gente retirar urgentemente as universidades do regime de recuperação fiscal isso também foi apontado na conferência estadual da ciência e tecnologia essa importância da gente salvar a ciência e tecnologia pesquisa do regime de recuperação fiscal conte comigo nisso eu estarei em junho já em Brasília até para conversar com a ministra Anísia sobre outra pauta mas a gente vai insistir para que tenha também faça um reforço para que o ministro Haddad nos receba receba vocês e se eu puder acompanhar obviamente estarei junto para que a gente consiga retirar porque a gente precisa para retirar as universidades estaduais do regime de recuperação fiscal precisa passar necessariamente por Brasília então conte comigo nisso a gente é necessário também a gente pensar eu acho que esse é um dos pontos principais a gente descongelar depois de 10 anos essa tabela de remuneração da UENF a gente precisa buscar que a gente explicando isso para qualquer pessoa é difícil de entender porque de fato não tem lógica nenhuma equidade de vencimentos entre as duas universidades do estado do Rio de Janeiro a gente tem um professor eu acho que vocês tem noção para que isso fique registrado nos autos a gente tem um professor associado da UERJ inicial com salário de em torno de 14.226 reais e um professor titular da UENF no final de carreira o salário é em torno de 13.071 reais ou seja não há equidade isso não tem lógica nenhuma já que as duas universidades são universidades do estado do Rio de Janeiro a gente precisa também eu falo muito que eu tenho muita pressa para trabalhar eu estava conversando aqui com a Rosana antes da gente entrar aqui na audiência o quanto que a gente trabalha o quanto que a gente tem feito eu nunca trabalhei tanto na vida eu não estou reclamando estou até gostando disso eu quero é mais mas assim a gente está em junho já em junho de 2024 eu já estou com um ano e blá de mandato então eu falo isso eu também falo para a minha equipe aonde eu vou que eu tenho muita pressa de trabalhar porque o tempo voa daqui a três anos eu não sei se o Lula será presidente de novo se eu estarei deputado estadual a gente tem que trabalhar com o que tem então a gente tem que ter pressa mesmo de trabalhar a despeito das diferenças que eu tenho com o novo secretário de ciência e tecnologia como já passado aqui o deputado Anderson Moraes assim que ele foi nomeado secretário eu falo assim secretário antes deputado eu falo assim eu preciso de uma reunião urgente com você já porque farei uma audiência pública na UENF do qual você está convidado para participar e eu preciso falar sobre essa audiência que a gente vai ter na UENF então já na segunda-feira vocês podem ter certeza eu estou reunido irei me reunir com o secretário de ciência e tecnologia porque a gente não consegue avançar sem dialogar com todos os campos então preciso estar lá para que também que a secretaria seja sensibilizada para sensibilizar o governador e inclusive foi colocado aqui pelo cristiano a necessidade da casa civil receber os docentes então quando eu estiver falando com o secretário de ciência e tecnologia vou apontar sobre a necessidade da casa civil receber vocês pode contar que isso vai estar na pauta que eu vou trabalhar com ele a gente precisa também falar sobre autonomia universitária o fato e isso é uma coisa também que precisa ser chamada atenção e ter como registro nos autos aqui a universidade estadual norte-fluminense Darcy Ribeiro possui dotação orçamentária para a sua implementação mas não tem autonomia para fazer isso isso é um absurdo total porque se a gente comparar com outras universidades estaduais do Brasil a gente vê que existe essa autonomia se fosse em outro estado esse problema já estaria resolvido mas é um problema daqui que a gente precisa resolver também então essa questão da autonomia universitária da universidade estadual Darcy Ribeiro a gente precisa também lutar muito por ela e conte comigo com isso finalizando eu estou lá na LERJ eu vejo passar no plenário sempre algum benefício fiscal para alguma empresa sem que tenha nenhum retorno nenhum impacto nenhum estudo da devolução disso para a nossa sociedade porque quando a gente concede um benefício fiscal obviamente a gente concede pensando o que vai ter o retorno disso na sociedade não tem então eu vejo que a questão é muito de vontade política mesmo porque tem muita coisa que passa e tem outras que não passam de jeito nenhum a despeito inclusive de se ter dotação orçamentária para resolver essa questão que se alasta-se já por anos então a gente tem veja bem como colocado aqui muito bem pela Maristela a gente tem em 2021 um novo processo que foi aberto para a reformulação do plano de cargos e vencimentos e o governo ainda não apresentou um projeto de lei para a gente votar na LERJ para aprovação dessa demanda então vocês podem ter certeza que esse meu primeiro passo que vai ser na segunda-feira que eu vou dar já nessa reunião vai ser para a gente sensibilizar o governo que a gente precisa que o governador mande para a gente um projeto para que a gente vote no plenário para que a gente avance nessa pauta e não dá para fazer isso sozinho eu estou aqui preciso obviamente vocês eu sei que vocês estão comigo a gente vai precisar estar muito conectado a gente precisa estar muito unido e estaremos sim porque Cristiano está lá e outras pessoas estão sempre lá vocês vão saber dos passos que eu vou dar depois dessa audiência pública que eu vou comunicar a vocês de alguma forma a gente precisa estar unido porque tem a parte que me cabe da LERJ mas a LERJ também precisa ser sensibilizada então a parte do movimento social movimento político isso é muito importante fazer barulho é muito importante como já colocado aqui juntos nós somos muito mais fortes e por fim conte comigo conte com a comissão da ciência e tecnologia para a gente conseguir avançar nessa pauta eu acho que sinceramente eu estou com muita esperança por tudo que eu já vi pelas conversas que eu fiz que antecederam a essa audiência pública e pelo que eu já tenho marcado futuramente eu tenho muita esperança que essa questão está para se resolver não vou falar muito em breve mas eu acho que a gente consegue já visualizar uma resolução desse problema que se alastra por tantos anos é isso gente viva a Brizola viva a Darcy Ribeiro declaro encerrada a audiência sobre a viabilidade de política de remuneração e carreira dos profissionais da UEM vamos juntos gente à próxima gente muito bom tchau 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 Legenda Adriana Zanotto